Essa foi a história do homem e do profissional, mas a história que eu me lembro mesmo é do avô careca, um avô carinhoso que nos amava como filhos, que nos divertia e nos protegia de um mundo que, infelizmente, nós iríamos conhecer sem ele. Hoje, aos 40 anos de idade, eu sei que tudo isso foi muito mais que boas lembranças. Foi o alicerce da nossa família. E eu sei que eu não me lembro de ouvir o céu. E eu sei que eu não me lembro de ouvir o céu. E eu sei que eu não me lembro de ouvir o céu. E eu sei que eu não me lembro de ouvir o céu.